Tá, vamos lá. Eu não vou arrastar essa missão próxima aqui agora não, porque eu tenho que fazer as incursões. Eu acho que é para cá. Salão do João Vikings, eu acho que é ali, não? Doca de incursões fluviais. É a última lá, para baixo. Ah, chuvei de novo. Vai variar. Deixa eu ver agora. Doca das incursões. É ali mesmo. Que tal uma incursão? Perfeito. Ah, ele tem produtos, né? Vamos dar uma olhada. Foi se... Ah, mas aí ele cobra esses negócios que eu não tenho. Quero comprar, não. Defesas do rio, equipamentos de armas. Ah, esse aqui tem mais. Custo de contratação da tripulação. Siga o destemido ou de oro o açougueiro? Acho que o açougueiro é melhor, não? Eu posso alterar todos, mas não preciso, não. Iniciar a incursão. Gasta só 50, tá de boa. 50 é praticamente nada. Tomara que a gente já apareça logo no local, né? Porque ficar navegando... Se bem que se for perto também não tem essa, não. E o nosso navio já foi aprimorado, né? Vamos lá. Níveis no salão de John Wick. Mostrar o seu salão. Ah, é. Eu posso melhorar o nível dos caras que estão indo nas incursões comigo. Rio Severn. E aí? Ué. Ó, pra cá eu não posso ir, que já é o final do negócio, né? Acho que é pra cá, então. Corvo não disponível. O que esses caras estão fazendo aqui, então? Deixa eu ir pro local de terra mais próximo pra poder chamar o Corvo e ver pra onde que a gente vai, porque só tô vendo o item pra lá. Ou será que ele não conseguiu liberar aquela parte do mapa ainda? Vamos ver onde é que a gente tá no mapa. Totalmente desconhecido. E o Corvo não está disponível. Ah é, são incursões de locais que a gente não conhece ainda, né? Corvo não disponível. Ah, vamos descer ali. É um local totalmente novo, né? Vamos lá. Ah, eu acho que é pra cá que a gente tem que ir. Vamos dar uma nadada. Ó, pra ali só tem montanha, deve ter coisa pra cá. Deixa eu ver se tá pelo menos abrindo o mapa. Eu acho que vai abrir na medida que eu vou... Que eu vou indo pra lá, né? Vamos abrir. É a primeira incursão que eu faço desse jeito. Ah, apareceu. Bom, isso aqui já são ruínas de um castelo. Tomara que eu seja capaz de matar os inimigos, né? Porque eu não sei que nível que tá pedindo. Bom, eu vou saber em questão de segundos. Tem um barril só. Ali, já vi os inimigos. Local, fazendas Wither. Ah, por que que o Corvo não tá disponível? Sacanagem. Deixa eu ver se abriu o mapa. Abriu. Bora, fi. Ele só faz o que ele quer, né? Eu já devia estar acostumado com isso. Esse aqui não é meu inimigo não. Aqui eu não posso entrar. Tem que dar a volta. Bom, aqui, se eu chamar o arco aqui, eu acho que ele vai ver. Já era. E já era também. Vai. Ah, dá pra entrar aqui direto, ó. Couro. Minério de ferro, orbe sagrado. Gostei. O que é isso aqui? Caixa vazia, prata, mais prata. Bom, sempre que eu vejo um negócio desse, eu tento entrar. Não, né, velho? Sai daí. Bom, isso aqui é uma casa que tá obstruída a porta. Deve ter um jeito de entrar... por aqui? Ah, tá. Só subir. Quando você não ver nada assim, pode ter certeza que tem um local por cima. Vamos desemperrar a porta. Vamos saquear as coisas menos importantes. Desemperar essa daqui também. Prata, bola de lã. Vamos chamar a galera. E nem precisa, né? Bora. Vamos atacar os miseráveis. Anda, vem me ajudar. Eu já abri as portas, os bichos não vieram porque não quiseram ainda. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. E abrir aqui também. Me dá uma mãozinha aqui. Olha! Deve ser tesouro! Não. Será? Você é um gênio. E aí? Nada? Vamos voltar pro barco. Aqui voltar pro barco que tem mais coisa. Pulei. Aí se tá apontando pra lá, eu vou pra lá. Os caras queimam tudo, né? Depois que eles invadem. Não precisa não. Olha! Tem mais uma incursão ali. Aí seria o ideal que tivesse aquelas águias de sincronização. 180 pra cá, vai ficar pertinho. Quando chega ali, eu olho no mapa. Ah, não. Achei que era lobo. Não é lobo, não. Esse daqui não vai me atacar, não. De vez em quando, um deles fica meio doido e ataca, né? Ó, aqui vai ter mais coisas do que naquele outro lá. Opa! Ah, não posso não? Ah, qual é? Tá aqui pertinho. Deixa eu ver. Ah, não posso. Ah, deu mole em jogo. Deixa eu ver se o outro eu não vou poder também. Ah, se não pode um, né? Eu devo ter que fazer alguma coisa pra liberar aquilo ali. Ah, não tem jeito não. Aqui já era. Vou ter que voltar pro barco. Pô, sacanagem. Aqui é meio pântano, né? Ele tá nadando, ó. Então vamos voltar pro barco, né? Se não dá, não dá. Mas a gente abriu uma parte do mapa. Eu não sei o que tem que fazer ainda, não sei se tem que estar num nível maior. Sinceramente, não sei. Pelo menos o barco não tá muito longe, né? Vamos lá. É, a cidade ali já tá tudo queimado já. Os caras são vândalos. Vândalos. Ali é nosso barco. Já tá ancorado no porto. Calma aí, galera. Tô indo. Abri vela, seguir rio. E aí? Vamos dar uma olhada no mapa. Eu teria que seguir pra cá, né? Mas será que ele vai? Eu tenho que dar uma volta. Vocês viraram pro lado errado. Seus mal acabados. Vamos saquear mais coisa. Tem muita coisa pra gente saquear aqui. Vamos mais rápido. Abrindo a vela vai mais rápido. Tem que tomar cuidado pra não bater, né? Vamos ver. Vamos ver. Pelo menos o navio tá pertinho. Opa! Tem um negócio ali pra gente ancorar, ó. Ah, então é aqui mesmo. Não, deixar comando não, pô. Assume o comando. Eu tenho que embarcar ali, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.